Olá gente bonita! Vocês estavam com saudades de conversar sobre as Kardashians? Porque eu sim! Mesmo que a gente tenha falado da Blac Chyna, do Rob Kardashian e dos ex da Khloe e da Kylie, eu sinto que tava faltando um vídeo da família mais rica e cheirosa de calabassas. Com a chegada do novo bebê do clã Kardashian West, só consigo pensar como vai ser essa criança na escola com esse nome. Kanye tá realmente iluminado! Pra escolher esse nome pro quarto herdeiro! Tem gente dizendo que Kanye é praticamente um profeta, enviado dos céus para salvar as almas perdidas aqui na terra com pregação, roupa larga e Adidas Easy no pé! Pra quem queria ser presidente, o homem tá indo é pra outro rumo! Pra você entender do que eu tô falando, continua aí, deixa o seu like e se inscreva! Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos! É menino! Foi esse o grito do elenco e dos fãs do Keeping Up With The Kardashian em 10 de maio! A pergunta que fica é, será que o bebê Kardashian tá mais popular que o bebê real de Meghan e do Príncipe Harry? Me diz aí o que você acha, porque a alegria e a euforia com a chegada do quarto herdeiro só aumentou com a ansiedade coletiva sobre qual seria o nome exótico a ser escolhido! Sete dias depois do nascimento, Kim e Kanye anunciaram que o nome é Salm West, que do inglês seria Salm, daqueles da bíblia, mas em hebraico significa cântico. E recapitulando, temos North, nome escolhido por ser o ponto cardeal mais alto, Chicago para homenagear a cidade onde Kanye cresceu, além do irmão Saint. O nome santo foi escolhido pelo casal porque Kim passou por problemas graves durante a gravidez e deu à luz a Saint praticamente por um milagre. Se quiser saber mais sobre todos os meninos Kardashian, tem vídeo aqui no card. É normal você estar se perguntando, por que alguém daria o nome de Salmo para uma criança? Bom, todos os nomes foram escolhidos por Kanye, com o consentimento de mãe Kim. Um amigo de Kanye disse à revista People que, de um tempo pra cá, Kanye West está mais espiritualizado do que nunca e nada melhor do que a escolha do nome Salm para refletir o status espiritual do casal. Ainda de acordo com a People, esse amigo disse que Kanye se identifica com Davi, o rei hebreu, um homem digamos assim agitado, que sempre caía em pecado e tentações carnais. Olha, desculpa Kanye, mas eu tô perdido, até onde sabemos, Kanye West foi sempre um marido fiel e um ótimo pai para os filhos, bem diferente do Scott DeSick e do Tristan Thompson, não é mesmo? Além disso, Kanye tá mais para Messias do que Chernoboy, concorda? Mas calma, eu falo isso não é tirando do meu toba não. Direto vemos o Kanye no Sunday Service e olha ele no Coachella. Como era época de Páscoa, Kanye resolveu organizar uma oração fashionista do jeito mais Kanye o possível e olha como o pastor Kanye West tem reunido muitos fiéis, porque segundo a contagem do TMZ, foram pelo menos 50 mil pessoas que se juntaram para escutar a pregação do pastor West. Aleluia brothers! Mas esse tal amigo de Kanye disse a People que o rapper passa muito tempo estudando, meditando e rezando e que ele tem um dom divino de entender as angústias, as inquietações, as preocupações das pessoas e que ele cura com o poder da música. Logo minhas fadas e fados deste canal, estamos à frente de um verdadeiro Messias West, imagina a igreja do Kanye. Esqueça a sandalinha da humildade, pois teremos Adidas Yeezy no pé dos fiéis. Aí eu te pergunto, seria essa vibe de pastor hype um delírio de Kanye West ou ele está realmente dedicado e encontrou sua vocação no Sunday Service, nas reuniões dominicais. Ah, última pergunta, o que vocês acharam do nome Sal West? Tô te esperando aqui nos comentários e se gostou, compartilha esse vídeo, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também, aleluia! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!